Quando a cabeça Quando a cabeça não se liberta Das frustrações e inibições Toda essa força que te aperta O corpo é que sofre O corpo é que sofre Das privações, mutilações Quando a cabeça está convencida De que ela é a oitava maravilha O corpo é que sofre O corpo é que sofre Deixar sofrer, deixar sofrer Se isso te dá prazer Quando a cabeça está nessa confusão Estás sem saber o que has de fazer Ingeres tudo o que te vem à mão O corpo é que fica Fica a cair sem desistir Tchau, tchau, tchau E aí